Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho aqui trazer uma dica de estudo e na verdade é aquela pérola, aquele livro, o estudo que todo mundo tem que ter na estante, se for clinical ou não, mas para fazer consultas ao longo da vida. Muito se fala sobre o papel da mãe na formação da psique, no desenvolvimento da personalidade, da criança, do adolescente. E de fato, a mãe tem um papel importantíssimo, mas a gente tem uma gama enorme de livros, artigos, discussões sobre o tema. E agora o que eu quero trazer aqui, que tem a ver com essa dica de estudo, é qual é o papel do pai? Será que o pai tem um papel importante também no desenvolvimento da psique? Será que ele entra só na fase mais da adolescência, o início da vida adulta, quando o pai dá permissão para o filho ir para o mundo? Ou ele tem um papel sim, em conjunto com a mãe, um papel importante na base dessa formação psíquica? É sobre isso que eu vou falar hoje. Sejam bem-vindos aqui ao canal Conhecendo Jung, eu sou a Marcela e como eu adiantei agora há pouco, eu venho trazer uma dica de estudos. Bom, o livro que eu quero trazer e apresentar para vocês, deixa eu ver se aparece aqui, é esse livro maravilhoso do pai e a psique. Esse livro vocês já devem ter ouvido falar no vídeo anterior que o Daniel gravou com o próprio autor do livro, que é o Alberto Pereira Lima Filho. Esse livro é especial por muitos motivos. Primeiro porque você vai entrar em contato com a tese de doutorado dele. Então é um livro, mais do que um livro de leitura, eu entendo ele como um livro de consulta, um livro de estudo, porque é muito completo. O Alberto, ele passou por todas as fases do desenvolvimento da personalidade, ele revisitou vários autores, então tem Freud, Neumann, Hilman, entre outros, e ele faz essa marra do qual é o papel mesmo do pai, onde que o pai, o nosso, o papel do nosso pai pessoal ou o pai arquetípico, quando que ele deve entrar na vida da criança. E aqui é interessante porque ele põe assim, por mais que o pai automaticamente acabe entrando mais quando a criança vai crescendo, um pouquinho na fase da adolescência, e ele até cita que automaticamente ele acabou se tornando um pouquinho de referência nesse cuidado do adolescente, ele faz um relato muito profundo aqui de que esse pai, ele está sempre trabalhando em conjunto com a mãe desde o início. E conforme a fase vai mudando, esse papel do pai, ele tem que ser reeditado e de formas diferentes também para a menina e para o menino. Eu não vou dar tantos detalhes aqui da conclusão dele, porque eu acho que vale acompanhar esse raciocínio, acompanhar a crítica que ele faz com o material já existente no mercado e depois como que ele amarra essa importância. Mas é um livro bárbaro, é um livro que tem que ter. Aliás, quem ainda não teve oportunidade de adquirir, o Daniel vai colocar um link aqui embaixo no vídeo e você vai poder comprar direto. E como eu comentei já, é um livro que tem que ter na estante, porque a gente encontra muito pouco material falando do pai. Partes interessantes que ele fala é, por exemplo, quando a interdição do pai, né? Quando o pai aparece na visão do filho, mas de maneira muito abrupta e repentina, é muito provável que todo o trabalho que a mãe tinha feito até então seja perdido. Ou quando esse pai faz essa ruptura, faz essa cisão, né? Tira o filho da exclusividade do universo da mãe, mas de maneira amorosa, de maneira contínua, como isso é benéfico para a psique dessas crianças. E eu quero trazer aqui um trecho que ele coloca logo na introdução, que eu acho que dá uma boa ideia e a gente consegue amarrar, inclusive, com o que a gente vive. Ele fala... Nas situações em que nossas consciências sequer puderam diferenciar o sentido da moralidade em face da falta de uma interdição paterno estruturante, da ineficácia de uma interdição frouxa, ou da implacabilidade de uma interdição contundente e excessivamente rígida ou mesmo lesiva, ficamos à deriva em um mar de indiscriminações insuficientes ou tão rigidamente estruturados, que em quaisquer circunstâncias desconhecemos a face iluminada e justa do pai, quem sabe identificados com o seu avesso. Quando isso acontece, giramos em falso em alguma etapa do desenvolvimento, permanecemos infantilizados ou mergulhados na perversão, impossibilitados de cumprir satisfatoriamente o designio arquetípico da individuação. Então, sim, a gente tem que estudar, a gente tem que... cuidar desse papel, dessa influência da mãe, mas a gente não pode deixar de lado o papel do pai. Sei que a gente tem questões atuais de uma ausência do pai, muitos pais são ausentes, ou ausentes porque estão trabalhando, ou mesmo porque não assumem seus filhos, mas é de suma importância o papel do pai ser recolocado por qualquer outra pessoa. Pode ser por uma instituição, pode ser até mesmo, ele coloca aqui no livro citando outros autores, que pode ir do diabo a Deus, essa referência paterna, ou mesmo a própria figura da mãe através do seu ânimos, dando essa dimensão masculina, mas é importante que essa dimensão do pai, esse arquétipo do pai, seja vivenciado e experimentado na vida dessa pessoa, para ela conseguir estruturar a dimensão da moralidade, para ela conseguir ir para a vida com coragem e determinação. Já vai ter amorosidade e o cuidado da mãe, mas também tem aquele impulso da coragem, do enfrentamento. Tem até um capítulo que ele coloca aqui, resgatando os ritos de passagem, que também é uma coisa, a gente já falou em vídeos antigos aqui, que é tão essencial e a nossa cultura, a modernidade hoje, deixa muito de lado quando ela faz. E essa ausência de ritos deixa as passagens que são conflitantes, todo o período de transformação e de transição é extremamente conflitante. E quando não se tem um rito, não se vê um sentido e um propósito dessa nova fase, o que está acontecendo com a modernidade é que muitos jovens e muitos jovens adultos acabam indo para outros ritos, que é a perversão sexual, o contato com drogas, o contato com uma promiscuidade, com a violência, tudo isso acaba se tornando um rito. Mas é um rito que não estrutura, um rito que não acrescenta, um rito que não dá essa margem de segurança e determinação. É interessante pensar nisso quando, até eu fiz um curso recente com duas professoras do IGEP, que é um curso maravilhoso sobre o desenvolvimento da personalidade e o processo de individuação, né, na visão junguiana, porque muito também se fala que Jung não deu bola para criança, então ele não trabalha essa parte do desenvolvimento da personalidade. E não é verdade, se a gente debruça na obra dele e começa a entender toda a participação psíquica, o que o Jung vai falar é que o desenvolvimento da personalidade não acaba nas primeiras infâncias, não acaba lá aos sete anos ou no início da adolescência. Essa formação da personalidade, ela se dá no indivíduo até o último dia de vida dele. Porque o tempo todo, a dimensão inconsciente dessa criança, desse adolescente, vai o tempo todo ser reeditada e estar presente na vida do adulto ou na vida do idoso. Então, a gente tem uma fase que a criança, ela tem que começar a se perceber como indivíduo, então ela vai começar a estruturar a sua parte egoica, depois ela vai começar a desenvolver a personalidade, mas a provocação que Jung faz é, chega um momento, principalmente na metanoia, que a gente tem que olhar para essa nossa trajetória inteira e ver de fato se toda essa roupagem, se a minha personalidade é de fato minha ou se é uma construção dentro de uma estrutura familiar, que fez sentido para aquela estrutura, que fez sentido para aquela vida que eu quis contar até então. E por isso que ele fala que esse desenvolvimento dá até o último dia de vida. Porque a gente pode, até na velhice, até quando a gente for idoso, trabalhar nessa questão de quem sou eu, qual é a minha personalidade, o que faz sentido para mim, conseguindo equilibrar e fazer as manobras com o que eu aprendi, com a minha adaptação na comunidade, que é importante, isso é também uma forma de estruturar, mas também o que a minha alma quer colocar, de que forma ela quer viver. Essa é uma visão muito bonita e que é deixada de lado, porque o Jung ele não fica estudando ali, ah, dos 0 aos 3 o que acontece, depois dos 3 aos 5. De fato ele não faz, ele olha para isso, ele revisita, ele dá créditos para quem estuda, mas como o foco do Jung era estudar, compreender as dores humanas e não justificar alguma doença, não buscar a sua causa ou buscar um diagnóstico, ele queria entender, compreender esse sofrimento humano, ele olha para toda a fase do desenvolvimento psíquico como formas de se trabalhar e de lidar com esses diversos sofrimentos, que cada fase vai proporcionar o sofrimento diferente, né? Momentos de transições, momentos de ruptura, momentos de mudança, eles são difíceis desde o mais literal, né? Quando a gente vai mudar de emprego, quando a gente vai mudar, de repente, de país, mas até e principalmente o simbólico. Quando eu não me reconheço mais como aquela criança, eu já quero me tornar mocinha, mas eu não sei quem eu sou mocinha, a criança ainda mexe comigo, mas eu quero rejeitar porque eu quero fazer parte de outro grupo. Tudo isso é um conflito interno muito grande. Então, todas essas questões trabalhadas, isso na própria linha do Jung, ou aqui nesse livro que o Alberto faz, ele vê a importância, assim, de cada fase, mas a importância do papel dos pais em conjunto. E como é importante em dimensão arquetípica, porque ela vai influenciar, mas também com a consciência de ser trabalhado no meu pai pessoal e na minha mãe pessoal, como isso ajuda na formação da psique. Tem um outro livro também, que é da mesma editora Paulus, e acho que a gente pode fazer uma outra dica aqui de estudos, que ele vai abordar um pouco o pai, mas ele vai falar sobre o papel masculino. E é interessante a visão que ele passa dos ritos de passagem neste outro livro, e que ele fala assim, somos homens, né, sendo pais, gerando os outros homens, e educando eles, ensinando eles a ser o que a gente também não aprendeu a ser. Então, é uma provocação muito legal, vou marcar aqui com o Daniel de a gente fazer essa dica também, mas que não deixa de ser citado nesse livro aqui do Alberto. Então, espero que vocês gostem, que vocês comprem esse livro, leia com atenção, eu acho que com o mesmo carinho e dedicação, que é nítido que o Alberto teve para desenvolver esse trabalho, porque a gente precisa também olhar e considerar esse pai, esse masculino, para a nossa formação. Isso não exclui o papel da mãe, a gente tem que parar da competição, ah, então isso é melhor, isso é mais importante, não existe competição, existe um trabalho em conjunto. Então, a gente tem que olhar para essa dimensão do pai, porque é extremamente estruturante, e é isso que vai dar o grande tom da nossa vida, da nossa personalidade como adulto, vivendo num ambiente coletivo. Então, espero que vocês tenham gostado. Quem não assinou ainda o canal, faça isso agora, assine aqui para receber sempre os materiais em primeira mão, saber das novidades. A gente tem também perfil no Facebook e no Instagram, tudo com o mesmo nome, Conhecendo Jung, e se você tiver alguma dica, alguma sugestão, manda aqui para a gente, que aos poucos a gente vai colocando aqui na fila e produzindo para vocês. Um beijo e até depois!